Olá, boa tarde, meu nome é Gabriela dos Santos Esteves, eu sou doutora pelo Programa de Biologia Celular e Molecular, do IOC, da Fiocruz, e atualmente gerente do Laboratório de Tecnologia Recombinante de Biomanguinhos. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o tema da tecnologia do DNA Recombinante. Eu vou iniciar com um breve histórico, né? Então, no início da década de 40, a Chargaff descobriu a proporção de um para um entre as bases nitrogenadas, adenine timina e citosina iguanina, que foram fundamentais para o desvendamento da estrutura do DNA. Em 1953, né? O evento praticamente histórico, né? Da descoberta da estrutura de dupla hélice do DNA, pelo Watson e pelo Crick, e eles tiveram, além de tudo, né? Além dessa estrutura pareada, eles sugeriram que esse poderia ser um mecanismo para cópia do material genético, o que já é uma ideia super à frente do tempo, né? Com todo o mínimo de tecnologia que existia naquela época, eles já tiveram atenção dessa percepção, né? Então, só lembrando um pouquinho dessa estrutura do DNA, né? Cada fita de DNA, ela vai ser formada por um fosfato, um açúcar, que é a desoxirribose, e uma base nitrogenada, que, como eu já disse anteriormente, são, né? A adenina e timina, e a citosina e a guanina. Essas bases, elas ficam voltadas para a parte interna da estrutura dessa dupla hélice, e enquanto que o açúcar e o fosfato formam um arcabouço, a estrutura principal da dupla hélice do DNA, né? Estruturando, né? Dão a base para as bases ficarem voltadas para a parte interna da molécula. Então, aqui só fazendo uma geral, né? Dando uma geral, novamente adenina e timina, né? Voltadas para a parte interna desse arcabouço, citosina e guanina, né? Também voltadas para a parte interna, sendo que ligadas por três pontes de hidrogênio e adenina e timina por duas pontes de hidrogênio. E aqui o açúcar e o fosfato, né? Formando esse arcabouço principal. Falando um pouquinho sobre a questão da duplicação do DNA, essa duplicação, ela é semiconservativa, né? Por que semiconservativa? Porque ela mantém pelo menos um filamento original para cada nova sequência de DNA formada, né? Então, a partir de um filamento original, de um filamento antigo, vamos dizer assim, é formado um filamento novo a partir dessa sequência base, que é essa sequência original. Então, como a gente pode ver aqui, né? A fita inicial, ela é em laranja e aí é formada essa fita vermelha a partir dessa base laranja, né? Dando origem a duas novas novas fitas de DNA e assim por diante, né? De duas fitas, você dá origem a quatro, quatro a oito e assim por diante. A síntese do DNA, ela é feita a partir de uma enzima chamada DNA polimerase, né? Essa DNA polimerase, como o próprio nome dela diz, né? Ela vai formando polímeros de DNA a partir da adição de um novo nucleotídeo, né? E são liberadas duas moléculas de fosfato, né? Com a quebra do ATP, é feita essa ligação, né? Através dos fosfatos com a adição de um novo nucleotídeo, dando continuidade à cadeia de DNA. Em 55, Arthur Kornberg descobriu essa enzima, né? Enzima DNA polimerase. E a partir daí, em 1978, o Arber, Nathans e o Smith, eles descobriram as enzimas de restrição. Na verdade, cada um teve uma pequena participação. Então, o Arber, com a descoberta efetiva dessas enzimas de restrição. O Nathans, com a aplicação dessas enzimas de restrição para a formação de mapas genéticos. E o Smith descobriu que essas enzimas de restrição, elas são diferentes entre si e elas cortam, né? Ou melhor, elas reconhecem sequências específicas no DNA, sequências de bases específicas no DNA. Em seguida, o Korn e o Boyer, eles foram os primeiros a inserir um material genético diferente, né? O material genético de um determinado microrganismo ou uma sequência de DNA de... Eu não sei exatamente qual foi, né? Mas eles fizeram a inserção de um material genético de uma espécie no material genético de outra espécie, né? A gente vai falar um pouquinho com mais detalhes disso, né? Isso se chama clonagem, vamos dizer, heteróloga, né? Porque é a clonagem usando DNAs de espécies diferentes, né? E a tecnologia do DNA recombinante praticamente se baseia nisso, né? Então, como a gente pode ver aqui, um gene, ele é inserido num plasmide, que eu vou falar mais à frente o que é exatamente, e isso forma um DNA recombinante. Então, para produzir um biofármaco, uma vacina, a partir da tecnologia do DNA recombinante, o que é necessário, né? Aqui, basicamente, é para, vamos dizer assim, que é para produzir uma proteína recombinante, a partir dessa tecnologia, o que é necessário fazer, né? Então, inicialmente, é necessário definir o alvo, né? Ou a proteína recombinante a ser produzida, a ser expressa. Escolher qual o sistema de expressão, que a gente vai ver mais à frente que são vários sistemas de expressão. E como são vários sistemas de expressão, né? A gente vai ter particularidades entre esses sistemas, né? Então, primeiro a gente precisa definir esse sistema para depois seguir com a clonagem propriamente dita, que envolve a escolha do vetor, o desenho da sequência do gene, a síntese desse gene, que hoje é feita por empresas especializadas nessa síntese. E depois, em seguida, expressar essa proteína recombinante, onde podem ser testadas diferentes linhagens, né? Dentro desse sistema de expressão escolhido. Em seguida, é necessário purificar a proteína, ou seja, isolar essa proteína recombinante, né? De interesse, das demais que não são de interesse, né? Que são utilizadas no momento da expressão, né? Ou são proteínas que são constitutivas daquele sistema em questão. E, em seguida, é necessário escalonar essas etapas. Ou seja, é necessário que exista um aumento de escala da produção dessas proteínas para uma escala maior, uma escala industrial. Aí, quando eu falei da questão da escolha do sistema de expressão, né? A gente tem o sistema procariótico, né? Que são as bactérias. As leveduras, né? Ou fungos, eles também podem servir como sistema de expressão. Células de inseto também são sistemas de expressão para proteínas recombinantes. E as proteínas, um sistema de expressão em células de mamífero, né? Então, só em termos de diferencial, né? As bactérias, elas são sistemas mais simplificados. Porém, elas têm a vantagem de expressar a proteína de interesse com alto rendimento, alto grau de rendimento. E as leveduras, células de inseto, mamíferos e também plantas, as plantas também podem ser utilizadas como sistemas de expressão, elas têm o diferencial de que as proteínas produzidas nesse sistema são proteínas glicosiladas, né? Então, glicoproteínas, elas são... O ideal é que elas sejam expressas nesse sistema de expressão que eu mencionei aqui. Então, voltando lá para o que a gente tinha falado, né? Da questão da inserção de um gene num sistema... Ou melhor, a inserção de um gene de um determinado organismo num outro organismo, né? A gente chama isso de clonagem, né? Então, na clonagem propriamente dita a gente tem isso, mas a gente também tem a produção em maior escala desse DNA modificado, né? Desse DNA recombinante. Então, para a clonagem, a clonagem molecular, clonagem propriamente dita, vai ser um conjunto de ensaios experimentais usados em biologia molecular para gerar uma molécula de DNA recombinante e direcionar sua replicação em um determinado organismo espedeiro, né? Num determinado sistema de expressão. Essas moléculas são moléculas criadas experimentalmente com o intuito de juntar em uma única molécula materiais genéticos de múltiplas fontes. Então, para isso, a gente vai ter a participação das enzimas de restrição, né? Que vão cortar o DNA para a inserção desse gene de interesse, né? Nessas sequências específicas. Então, existem uma gama de enzimas de restrição que, obviamente, hoje existe uma biblioteca dessas enzimas, então a gente consegue encontrar enzimas que sejam, que possam ser utilizadas para a clonagem, né? Sem cortar, né? Sem clivar na tua sequência de DNA de interesse, né? Que você quer que seja multiplicada, perpetuada, né? Então, hoje em dia... E assim, hoje em dia a gente já consegue substituir essas etapas de clonagem, né? Como eu falei, através da compra de genes sintéticos, já no vetor ou no plasmídeo de interesse, né? Que é o vetor para facilitar esse processo, né? Porque, como eu falei anteriormente, a clonagem envolve várias etapas, né? Então, basicamente, para a clonagem, o que você precisa, né? Um vetor, né? Um plasmídeo, né? E o gene, o gene de interesse, a ação das enzimas de restrição, né? Então, vai formar essa molécula de DNA recombinante. E essa molécula do DNA recombinante, ela precisa ser inserida numa célula hospedeira, tá? Que, geralmente, inicialmente é uma bactéria, né? E depois ela pode ser transferida para essas outras células, através de diferentes mecanismos, que eu não vou entrar em detalhe nessa apresentação. Mas, basicamente, o que é necessário, né? Essa transferência e depois a multiplicação dessa molécula de DNA, tá? Já com o teu incerto de interesse, né? Então, essa molécula, essa bactéria, ela vai multiplicar, vai ser multiplicada com esse... Já com esse novo código genético, né? E depois isso vai ser visualmente observado através da formação de colônias, né? Então, aí você... Aqui, provavelmente, nessa etapa, você já tem o teu lote de... O teu lote semente. Depois, esse lote semente vai... A partir dele vai ser produzido um lote de trabalho. E, a partir daí, você vai... É dada continuidade à produção, né? Do teu DNA recombinante. Então, os elementos importantes na clonagem, eu vou falar um pouquinho deles aqui, né? Então, o principal deles são os plasmídeos ou os vetores. Então, são moléculas de DNA circular, de dupla fita. Então, elas seguem aquela regra, né? Do DNA, né? Que eu falei anteriormente, que tem o pareamento das bases, né? Então, a partir de uma determinada fita, você consegue definir e identificar o que tem na fita pareada, né? Então, obviamente, se você tiver adenina numa das fitas, você terá timina na outra, tá? Esses plasmídeos, eles são fisicamente separados do DNA cromossomial bacteriano, né? Eles têm uma capacidade de replicação autônoma, independente desse DNA cromossomial. E esses plasmídeos são predominantemente encontrados em bactérias, arqueas e eucariotos. E aparecem múltiplas cópias em uma mesma célula bacteriana. Na natureza, carregam genes não essenciais, ou seja, eles carregam genes de resistência a antibióticos e genes para determinadas toxinas. E eles podem ser transferidos horizontalmente por conjugação ou transformação para outras células. Além do plasmídeo, você precisa de um inserto, né? Um DNA inserto que pode ser um DNA genômico, tá? Que vai ser digerido com enzimas de restrição para você pegar exatamente aquela sequência de interesse, né? O gene de interesse que você quer utilizar para a produção de uma determinada proteína recombinante. Esse DNA inserto, ele pode ser a partir de um produto de PCR, né? Então, você tem esse DNA genômico que vai ser digerido com enzimas de restrição e depois disso, esse DNA pode ser amplificado através da técnica de PCR. O produto pode ser a partir de RT-PCR, né? Onde você vai obter um CDNA, que é um DNA complementar. Então, por exemplo, vírus de RNA, você pode, através da transcriptase reversa, você pode obter um CDNA, né? Que codifica para aquela proteína também de interesse. Ou, como eu falei anteriormente, você pode ter esse inserto de DNA a partir de um DNA sintético, né? Então, isso aqui, né? Essa produção desse DNA sintético ampliou muito os horizontes, né? Em relação à tecnologia do DNA recombinante, porque você pode, de certa forma, trabalhar com genes de organismos que só podem, que são muito perigosos, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o SARS-CoV, né? A gente não pode utilizar o vírus em laboratório, porque ele tem um alto nível de periculosidade, né? Ele é um nível 3, dentro da escala de biossegurança. Então, quando você trabalha somente com uma sequência desse vírus, você pode trabalhar em laboratórios de nível 2 de biossegurança. Então, isso facilita bastante o trabalho, né? Além disso, a gente trabalha com enzimas, né? Como eu falei anteriormente, enzimas de restrição, DNA polimerase. A ligase que faz, né? Após a inserção desse DNA no plasmide, a ligase, ela faz a ligação do DNA plasmidial com o inserto de DNA, né? E as fosfatases, né? Que facilitam essa interação, né? Essa ligação de uma forma mais correta, né? Porque elas impedem a inserção, no final das contas, de um trifosfato, por exemplo, e somente de um fosfato para fazer essa ligação da forma mais correta. Então, aqui eu usei, eu estou usando como exemplo a insulina humana recombinante, né? Para falar um pouquinho para vocês da aplicação dessa tecnologia, então, e do avanço dessa tecnologia, né? Ao longo do tempo. Então, como eu tinha falado para vocês, acho que foi lá em 1973, né? Que foram descobertas as enzimas de restrição. Em 78, a molécula da insulina recombinante foi produzida pela empresa Genentec, né? Anteriormente, o que que acontecia? A insulina era extraída de pâncreas bovino e suíno, e isso causava muitas reações imunogênicas, né? E aí foi definido, né? Foi pensado em produzir essa molécula utilizando a tecnologia do DNA recombinante, né? E isso foi muito bem sucedido, né? Essa produção da insulina humana. E foi o primeiro biofármaco a ser produzido de forma recombinante. E foi utilizado o sistema de expressão em bactérias para tentar resolver essa questão da imunogenicidade, né? Do evento, vamos dizer assim, evento adverso dessa insulina que era extraída de pâncreas, né? Ouvindo. Qual a vantagem de escolher esse sistema de expressão em esterilista coli, né? Tem muita referência, muitos artigos publicados com biofármacos, com recombinantes, produzidos nesse sistema de expressão, né? Existe uma ampla escolha de vetores plasmidiais. Você tem vetores que são, que podem, que tem uma ampla possibilidade de clonagens, né? Porque às vezes o que pode acontecer é tentar a clonagem num determinado vetor que não dá certo, né? Então, você pode testar outros vetores. Ou até mesmo uma escolha de uma linhagem de coli. Você escolhe um determinado plasmídio e esse plasmídio não expressa bem numa determinada linhagem celular, mas você quer trabalhar com aquela determinada linhagem. Então, você pode testar um outro vetor plasmidial, né? Para isso. O crescimento é com alto rendimento em pouquíssimo tempo. Então, essa é uma grande vantagem, porque em 24 horas você consegue ter a produção da sua proteína recombinante. E outros sistemas de expressão, às vezes, existe uma demora maior porque envolve a passagem de células, né? Você não pode usar um cultivo inicial. Esse cultivo precisa ser, precisam ser feitas passagens para que você tenha a produção da sua proteína recombinante de interesse. E outra vantagem é que o produto formado, né? O produto final chega até 50% do quantitativo total de proteína da bactéria, né? Então, essa é uma grande vantagem. Dentro das desvantagens é a questão da modificação pós-tradicional que a bactéria não faz, né? Hoje, até existem bactérias que são modificadas geneticamente que fazem algum tipo de glicosilação, mas essa glicosilação não é semelhante à de humanos, né? Então, ainda assim, tem essa impossibilidade, esse impacto, né? Às vezes, o alto nível de expressão de uma determinada proteína recombinante forma o que a gente chama de corpos de inclusão, que são agregados dessas proteínas, e isso torna muito difícil a purificação. É aqui só fazendo um apanhado da produção da insulina humana recombinante, né? Então, o que que é feito, né? A sequência dessa insulina recombinante, ela foi adicionada a um DNA plasmidial, né? E aí foi criada essa sequência, um DNA plasmidial recombinante contendo a sequência para expressão do gene da insulina, né? Humana. Esse DNA recombinante, ele foi adicionado a uma célula bacteriana, né? Depois, esse DNA, ele foi cultivado em fermentador, né? Fermentadores são, produzem cultivos bacterianos ou cultivos celulares, de uma forma geral, de 100 litros, e aí você tem uma quantidade considerável daquela tua proteína depois, né? E após essa fermentação, o que que é feito, né? Você tem várias etapas, né? Até obter a proteína recombinante isolada e com um grau de pureza satisfatório para que ela possa ser administrada em humanos, tá? Então, aqui só para mostrar quais são as etapas desse processo de purificação. Então, a gente, inicialmente, tem a produção em bancada ou pequena escala, que é o desenvolvimento, basicamente, né? Na verdade, é produzir essa proteína numa pequena escala, mostrar que ela, que é viável e que ela pode ser obtida com um grau de pureza aceitável. Depois, essa produção em bancada, ela passa por uma escala piloto. Depois, para o bioreator, que é uma produção em larga escala, né? Dentro das etapas de purificação, a gente tem a clarificação, filtração, por filtração ou por centrifugação. Depois, a concentração ou purificação de baixa resolução. Nessa etapa aqui, a proteína ainda não está num grau de pureza aceitável. Depois, existe uma purificação de alta resolução. E aqui, depois, operações para acondicionamento final desse produto, onde vai ser ajustada a formulação, né? São feitos os testes de acondicionamento. Então, por exemplo, temperatura ideal para que essa molécula possa ser armazenada até chegar no envase final e distribuição dessa molécula. Enfim, aqui eu coloquei um fluxo de produção para um biofármaco qualquer, né? Para mostrar que não é um processo tão simples quanto a gente imagina, né? Então, a gente tem a partir do estoque, né? Como eu falei, lote semente ou lote de trabalho. Esse estoque, ele é cultivado inicialmente em um frasco de pequeno volume. Depois, é feita a preparação do inóculo. Depois, produção em bioreator. Centrifugação ou filtração para obtenção das células ou do meio, né? Com a tua proteína recombinante de interesse. Isso pode passar por uma etapa de precipitação ou extração. E aí, no caso aqui, são aquelas etapas de purificação que não são tão refinadas assim, né? Esse fluxo aqui a gente chama de upstream, né? Que envolve o cultivo bacteriano ou cultivo celular para a expressão da proteína recombinante. E depois, a gente tem as etapas de downstream, que é uma segunda fase do processo que envolve o refinamento com o objetivo final de ter a proteína recombinante em um alto grau de pureza, né? Então, essa etapa envolve várias fases, né? Como eu coloquei aqui, uma cromatografia de maior resolução. Às vezes, existe uma etapa de inativação viral. Às vezes, uma outra etapa de purificação, que é uma etapa de polimento. Mais uma vez, uma filtração. Depois, adia a filtração para deixar a proteína na condição ideal, né? Para ser administrada, né? Depois, essa proteína é formulada com adição de alguns componentes, né? Aditivos, efetivamente, né? Essa proteína, ela pode ser liofilizada ou ela pode ser apresentada com uma formulação líquida. Vai depender de como ela se comportar durante o processo, né? E, claro que aqui está um controle de qualidade final, mas, na verdade, pelas agências regulatórias, todas essas etapas aqui, elas envolvem controle de qualidade, tá? Para, no final das contas, você ter o seu biofarmacêutico, né? O biofármaco no final desse processo, tá? Aqui são exemplos de biofármacos produzidos em enxerixacole. Então, desde 1978, como eu coloquei lá, depois disso teve um boom de produtos biotecnológicos em enxerixacole e em outros microrganismos, né? Então, a gente tem aqui insulina recombinante, produzida já por outra empresa, interferon, vários tipos de interferon, né? O que mais para destacar aqui? Entre esses. Calcitonina, glucagon, enfim, uma série de produtos terapêuticos, né? Produzidos em enxerixacole. Aqui eu coloquei alguns produtos produzidos em saccharomyces, cerevisia, né? Um tipo de fungo, né? De levedura. Então, a gente tem albumina produzida, né? Antigeno de superfície para hepatite, vacina de HPV, né? Produzida em saccharomyces, hormônio da paratireoide, somatotropina, enfim, vários também produtos terapêuticos licenciados, produzidos em leveduras. Aqui, alguns produtos bioterapêuticos, né? Produzidos em células SHO, que são células de mamífero. Então, aí a gente tem aqui, né? Vamos ver. Para artrite reumatoide, né? A gente tem essa fusão aqui de G com CTLA-4. Fator 8 recombinante. A glucocerebrosidase, né? Da doença de Rocher. Outra que tem NF-e-alfa, né? Que é para artrite reumatoide também. Então, uma série de produtos bioterapêuticos, biofármacos produzidos em células de mamífero também. Aqui eu coloquei alguns links, que depois eu posso passar a apresentação em PDF para vocês. E se vocês quiserem consultar, esse site aqui é um site bem interessante, que fala dos últimos produtos, dos últimos biofármacos que foram aprovados pela FDA, pela EMA, né? E aí, entre eles, tem alguns biofármacos para Sarskov também, né? Inclusive as vacinas de RNA mensageiro. Então, é um site bem interessante para se manter atualizado. Tem até informações já de biofármacos que foram aprovados agora em 2021. E falando de COVID, né? Falando um pouquinho de COVID, só para a gente não perder o costume, né? Tem esse medicamento que é o Regeneron, né? Esse Regeneron, ele é produzido, ele é formado, na verdade, por dois biofármacos, né? O Casirivimab e o Indevimab, né? Eles só podem ser utilizados em conjunto, né? Que foi a eficácia clínica deles foi demonstrada em conjunto. Então, eles só podem ser utilizados dessa maneira. Então, aqui foi quando ele foi aprovado pela FDA. E agora a Anvisa autorizou o uso emergencial desse coquetel também, né? Ele é formado, basicamente, né? Pelo anticorpos monoclonais, né? Contra a região da RBD. Essa região é a região de ligação ao receptor ACE2, né? Em humanos. E são anticorpos monoclonais produzidos para ligação a essa região. Então, são dois monoclonais. Um é esse anti-RBD4, que se liga a uma região diferente, né? Do anti-RBD5, que eu vou falar mais à frente. Esse é o Casirivimab, né? No caso. Então, só para mostrar para vocês aqui. Esse anti-RBD, ele é para humanos, né? Só que o sistema de expressão utilizado foi sistema de mamíferos. Provavelmente célula show, né? Ele não entra nesse nível de detalhamento aqui. Mas provavelmente célula show. Eu peguei esse folderzinho aqui dessa empresa, Proteogenics. Mas eles só utilizam para uso em pesquisa, né? No caso. Mas era porque eu queria pegar a informação de qual sistema de expressão que ele foi produzido. nesse anticorpo. Pro Indevimab, né? Que é o anti-RBD5. Também para espécie humana. Produzido em células de mamíferos, tá? Também as informações estão no link que vai estar na apresentação. Eu não podia deixar de falar dos biosimilares, né? Que são igualmente importantes. Naquele site que eu falei para vocês lá da Biofarma, ele fala uma série de biosimilares que foram aprovados para uso, né? No humano. E aí vem a questão, né? Biosimilares eles não são genéricos, né? Eles são medicamentos, sim. Mas eles têm uma complexidade estrutural muito maior. Porque a grande maioria dos medicamentos eles são sintéticos, né? E os biosimilares não. Eles são fabricados em células vivas. Ao invés da síntese química convencional pela qual os outros medicamentos são produzidos, né? Então é importante deixar isso bem claro, né? São fabricados via recombinante, né? Via tecnologia do DNA recombinante em diferentes sistemas de expressão, né? E é importante falar que eles são produzidos em células vivas, tá? Aí só para dar um diferencial entre as drogas, né? Entre alguns medicamentos e esses biosimilares, né? Então aí, por exemplo, a gente tem aqui a aspirina, né? Que é formada a partir de uma síntese química, né? A somatotropina já não é, né? Tem uma complexidade um pouco maior, né? Como a gente tá vendo aqui droga clássica. Aí aqui drogas simples. E aqui moléculas já bem caracterizadas e complexas, né? Então a gente tem como exemplo a somatotropina, a eritropoetina e os anticorpos monoclonais. Né? E aí, só para diferenciar, né? Aqui, o que é importante a gente colocar, né? Medicamento, um medicamento biológico, ele pode ser similar ou não similar, né? Dentro dos não similares, a gente tem produtos inovadores, né? Produtos novos vão ser considerados biofármacos, né? Originalmente, né? Então, como tá dizendo aqui, né? Produto totalmente inovador, depois ele se torna, ele é comprovadamente inovador, então tem uma patente associada e etc, né? E ele sendo inovador, ele é um biológico, um produto biológico original. O que pode acontecer é que esse produto aqui, né? Não similar, vamos dizer assim, ele pode apresentar uma melhoria comparado com esse produto original, né? Esse produto inovador original. E aí, ele vai ser considerado um biobéria, é um melhoramento desse biofármaco original, né? Então, são biológicos originais que têm que passar todas aquelas etapas de acordo com as agências regulatórias, né? Ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos, como as agências regulatórias preconizam, né? Já dentro do similar, o que que acontece, né? Você tem medicamentos que eles não seguem as normas regulamentares da agência europeia médica, né? Então, ele é parcialmente comparável, que não vem ao caso, né? Não é interessante, a não ser que seja demonstrada a eficácia clínica, talvez num segundo momento. E o similar que segue as normas regulamentares da agência europeia, né? Então, ele... E aí sim, né? Ele é um biosimilar. Para ele ser um biosimilar, efetivamente, né? Ah, desculpa, eu esqueci de botar o slide. Mas para ele ser um biosimilar, efetivamente, né? Ele passa por menos etapas, vamos dizer assim, etapas clínicas, né? Fases clínicas, comparavelmente ao inovador ou ao BioBetter, né? Mas ele ainda passa por algum estudo de fase clínica. E, no final das contas, ele acaba sendo aprovado e ele tem uma eficácia similar a esse biofármaco já aprovado, né? Isso é importante a gente ressaltar, né? E para a gente ver a importância e o rumo que essa produção desses biosimilares, né? Vem tomando, né? Só para a gente ver nos diferentes continentes, né? E nos Estados Unidos e aqui comparativamente na Ásia, né? A quantidade de biosimilares, né? Que foram aprovados nos últimos anos, né? Esse dado aqui é de junho de 2020. Então, e o posicionamento e a importância no mercado desses produtos biosimilares, né? Que esses produtos biosimilares vêm tomando, né? Porque isso também está associado à questão do custo, né? Efetivo em relação a esses produtos. Esses biosimilares acabam sendo mais acessíveis, né? Em termos de valor agregado, né? Então, os Estados Unidos e Canadá, eles têm muitos biosimilares e biobérios. Eles trabalham muito com isso. Na Europa também. E na Ásia tem uma disparada desses biosimilares tomando conta do mercado por lá. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês. espero que vocês tenham gostado da aula, tá? As dúvidas a gente tira depois no segundo momento. Obrigada. E aí